A noite dessa segunda-feira foi marcada por muita música. O saxofonista Nonato Cruz realizou uma live intitulada Em Busca de um Sonho. O artista quer adquirir um saxofone profissional. Uma legião de apoiadores tornou o sonho possível. Hoje, por causa do sonho desse menino, estamos todos aqui. Queremos e vamos realizá-lo. E contamos com todos vocês para isso. Convido a todos a ficarem conosco, a curtirem a noite e fazerem o seu depósito também para ajudar no sonho do Nonato. Durante a live, também foi feita uma homenagem a Antônio Cruz, artista caxiense que representou o folclore, por meio do CEFOL, Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias. Antônio Cruz era tio e padrinho de Nonato Cruz, que recebeu dele de presente uma flauta, quando ainda tinha 13 anos de idade. Nonato Cruz também se emocionou ao perceber que o sonho está se transformando em realidade. E assim, ele vai adquirir o instrumento profissional que tanto deseja. Para mim, é uma imensa satisfação. Eu quero agradecer a cada um de vocês, sem esquecer de ninguém, o prazer de como eu tenho de tocar para cada um de vocês, a minha chegada na casa de cada um de vocês que me receberam, me abraçaram, a cada um de vocês, eu só desejo o bem, tá bom? E que a gente continue se amando, né? É o básico para tudo, é a salvação de tudo, é o amor.